Música Muito bom dia, meu amado e minha amada. Que nesta manhã, a paz do nosso Senhor esteja sempre com você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus caminhos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. E até aqui, a mão forte do Senhor nos sustentou. A sua destra nos guiou e nos amparou. E estamos aqui para mais um abençoado dia, com as graças de Deus. E vamos orar ao Pai, com fé, a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está em Isaías, capítulo 40, nos versículos 29 ao 31, e diz assim. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Durante todo o nosso dia, na nossa batalha diária de obrigações em casa, no trabalho, com a família e os filhos, fazemos inúmeras coisas, e muitas vezes sentimos as nossas forças diminuírem, e achamos que não vamos aguentar. O mundo com toda a sua loucura e dificuldades nos sufoca, e as forças do mal tentam de todas as maneiras nos enfraquecer e nos destruir. Amado, a solução é correr para os braços do Pai. É se render a este amor tão grande e verdadeiro, que só Ele tem para nos dar. É se entregar de corpo e alma a Aquele que é o único que pode nos ajudar, e que quer nos fazer feliz. Só o Senhor tem o poder de mudar a tua vida. Só o Senhor pode realmente transformar a sua história. Diga ao Pai que você desiste de controlar tudo, e entrega a Ele essa responsabilidade. Vai para o teu quarto agora, ajoelha e fala com Deus. Deus, pede a ajuda dEle, e eu tenho certeza que Ele vai te escutar, e vai atender ao teu clamor. Mostra o seu verdadeiro eu, e pede perdão por todas as suas fraquezas e defeitos. Deus nos criou e sabe que somos imperfeitos, mas Ele nos ama mesmo assim, e quer nos ajudar sempre. Deus tem o poder para resolver a sua situação. Só o Senhor tem a capacidade de trazer a solução que você tanto precisa. Deus te fortalece quando você está cansado. Deus te dá vigor quando você está caído. Deus renova as tuas forças para você andar e não se cansar. Ele te ajuda e te dá a mão quando você tropeça e cai. E Ele te faz voar bem alto, como as águias, que olham tudo de cima, e que reinam poderosas, tendo uma visão privilegiada de todas as coisas. Vamos orar para Deus? Pai, eu te clamo neste momento para me ajudar e me fortalecer, pois as dificuldades e lutas do dia estão me cansando muito e minando a minha fé. Peço o teu socorro e a tua proteção. Peço o teu auxílio para me fazer voar como a águia, acima de todos os problemas, e assim ter uma visão melhor das coisas, e conseguir enxergar uma solução. Quero ser merecedora de todas as tuas dádivas. Quero poder desfrutar da tua imensa paz e do teu doce amor. Quero ser transformada pela tua luz. Quero me banhar na tua fonte poderosa, que jorra água viva e que traz a força que eu tanto quero e preciso. Quero conhecer mais de ti e me alimentar diariamente da tua palavra, e assim entender melhor os teus mandamentos. Quero me abastecer com a força do teu Espírito Santo, e abrir o meu coração para ti, e receber agradecida todas as tuas promessas, aquelas que o Senhor tem reservado para mim. Sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente do teu amor para me confortar, e da tua luz para me guiar, do teu poder para me proteger, e da tua unção para me abençoar. Conforto o meu coração, Senhor. Alimenta de luz a minha alma, acalma a minha mente, e traz o equilíbrio para os meus pensamentos, e a harmonia para as minhas emoções. Derrama as tuas bênçãos sobre todos nós, Senhor. Abençoe o teu povo de paz, de amor, de fartura, e de prosperidade. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus. Incendeia a nossa fente. Acende esta chama que nos conecta contigo, e que nos faz querer cada vez mais a tua presença. Traz o conforto para a nossa alma, Senhor. Alimenta o nosso espírito cansado, e nos fortalece com o teu Espírito Santo de poder. Faz o teu milagre em nós, Senhor. Faz o impossível na nossa vida. Enche-nos com as tuas misericórdias, e nos salva com o teu perdão e o teu amor. Pai, em nome de Jesus eu clamo a ti, para que entre na vida de cada irmão, e cada irmã que ora aqui comigo, e traga a providência que eles tanto precisam. Visita, Senhor, neste momento, aquele irmão e aquela irmã, que por algum motivo, se afastou da tua presença, e traz ela de volta, Senhor. Para ela ter o prazer e o privilégio, que é sentir o teu carinho, o teu cuidado e o teu amor. Traz a tua luz, Senhor, para dentro dos presídios, casas de custódia, orfanatos e lares provisórios. Que a tua palavra conforte cada coração sofrido e angustiado, e traga o refrigério e a paz que eles tanto precisam, e a restauração e a reconstrução das suas vidas. Traz o alívio e o milagre para cada irmão que se encontra doente e enfermo, nos hospitais, em casas de saúde, ou mesmo em sua própria casa, e devolve a saúde completa e perfeita para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Vem agora, Senhor, e desce neste momento com a tua chama de luz e ilumina a casa do teu servo, Senhor, o teu lar de amor, de harmonia, e fortalece a sua família. Abençoa cada um, meu Pai, com a tua mão, toca no coração de cada irmão e de cada irmã, e realiza o desejo tão sonhado e tão esperado. Vai agindo, meu Pai, na vida do teu servo, e vai liberando todas as bênçãos que estão sendo seguradas pelo poder das trevas. Que toda a força do mal seja dissipada agora desta família, e que daqui pra frente todos os planos irão se cumprir, em nome de Jesus. Que esta causa na justiça, que é motivo de tanto sofrimento para esse irmão e essa irmã, que seja decidida em teu favor. que este esposo, que abandonou a sua casa, decida agora retornar ao seu lar e reconstruir o seu casamento e a sua família. Que este filho, esta filha, que se desviou do caminho do bem e que está nas drogas, nos vícios, na prostituição, decida voltar agora para o caminho do bem. Que este pai de família conquiste o tão sonhado emprego de carteira assinada. Que esta mãe de família encontre novas formas para sustentar os teus filhos, para dar tudo o que eles querem e que tanto precisam. Que todas as contas sejam pagas em dia, Senhor, e que todos os compromissos sejam cumpridos no tempo certo. Que a prosperidade faça morada neste lar e que nunca mais venha a ter falta de alguma coisa. Pois o Senhor é o dono deste lugar e as pessoas que moram nesta casa são regidas pela tua lei, amparadas pelos teus mandamentos, alicerçadas sobre as tuas palavras e comandadas pelos teus braços. Através do Espírito Santo que habita neste lar. Que se faça conforme a tua vontade, Senhor, e que os teus planos se concretizem nas nossas vidas. Pois o Senhor é o Rei dos Reis, o dono de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que tudo fez, que tudo faz e que sempre fará. Senhor onisciente, onipresente e onipotente, a quem nos entregamos e nos rendemos completamente. Que as nossas vozes alcancem a Ti, Senhor, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Que o Senhor te guie, te guarde e te proteja de todo o mal. amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.